É pão doce, mas é de Páscoa, chefe de Garra Rodrigues, tudo bem? Tudo bem, Regina. Por que que é de Páscoa, meu querido? Ah, nós estamos fazendo ele num formato, é um pão doce, né? Aham. Mas estamos fazendo ele num formato ali de um coelhinho com recheio de chocolate. Ficou muito fofo. Muito fofo. Você vai ensinar a fazer o formato de coelhinho? Ah, vou ensinar, vou ensinar. Então pronto. E panificação que é a sua praia, né, meu amigo? É minha praia. É outro sorriso, sabia? É outro sorriso. Vou dar os ingredientes, então. Para o pão, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, 25 gramas de manteiga, 3 ovos, 10 gramas de fermento biológico, 350 gramas de cenoura ralada e raspas de laranja a gosto. Para a cobertura, 100 gramas de açúcar de confeiteiro e 25 gramas de leite. E para o recheio, 150 gramas de brigadeiro já pronto. A cenoura é porque é Páscoa? Isso aí, sim. Que bonitinho. Resolvemos fazer o daqui, né, o do programa. Que bonitinho. Com a cenourinha que tem toda uma pílula, né? Toda uma simbologia. Então é uma receita especial pra gente. Especial. Ah, muito obrigada, Edgar. Eu que agradeço. Podemos começar. Aqui você falou ralada, nós cozinhamos ela. Ela não tá ralada, ela tá diferente. Mas pode ser ralada, tá? É que nós cozinhamos, pode ser inclusive ser ralada e já cozida. Aqui tá como? Porque vai dar um toque. Aqui tá só cozida e batida. E espremida. Parece abóbora. Parece abóbora. De tão laranjinha. Ok. Então bora, meu querido. Pessoal, eu tô fazendo aqui a receita dobrada. Eu tenho aqui um bol, por favor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, Sandrinha. Obrigado pela ajuda. E aqui são todos os ingredientes, ó. Eu vou fazer nesse bolzão grande. Tô fazendo uma receita dobrada porque eu tenho uma surpresa no final. Ah, é? É. Tá bom. Vou colocar aqui o açúcar. Então você tá usando um quilo de farinha. Isso. Tá bom. Tudo dobradinho. Perfeito. Vou pegar aqui com a mão mesmo que eu vou sovar. Fermento. No final temos uma surpresa. Ah, é? É que essa massa, ela é muito versátil, né? É possível fazer alguns outros pães. Então acho que eu já vou abrir aqui. Pode falar, né? Pode. Matar o pessoal de curiosidade pra quê? No final nós vamos fazer uma massa, vamos recheá-la pra uma colomba. Ah, mesma massa. E aí com a mesma massa dá pra ser utilizado pra colomba pascal. Aham. Então aqui a gente vai... Dá nada a dica então. No finalzinho, vou colocar minha raspa de laranja também. A raspa de laranja é pra dar um toque, um sabor, tá? E um aroma, né? E um aroma. E a massa vai ficar laranjinha. Caso precise, pessoal, aqui eu deixei uma água reservada pra ponto. Tá. Não vai na receita, no passo a passo, né? Se eu for lá, não vai estar ela na receita. Mas pode ser que precise ou não. Por quê? A cenoura, ela é cozida, ela vai soltar bastante líquido, né? E de farinha pra farinha, Regina, tem muito disso, de às vezes precisar uma farinha absorver mais líquido que a outra. Mesmo a mesma marca, mesmo usando sempre a mesma marca. Acontece. Tá bom. Porque de acordo com colheita, né? Armazenamento, eu imagino. Armazenamento, exatamente. Ela corre um risco, deixa eu passar pra pedra, de desidratar. E por aí vai. Aham. Muito obrigado. E aqui, olha como ela ficou bem laranjinha, né? Pois é, menino. Bem cenoura mesmo. É. Ó, não precisou da água. Mas por segurança, eu deixei aqui do ladinho. Sempre bom, né? Uma outra coisa que eu tenho o costume de fazer, Regina, ó. É deixar farinha e óleo. E eu vou mostrar por quê, ó. Farinha pra soltar da minha mão. Certo. Eu preciso, ó. Aham. Pessoal, se você sova em casa, isso vai acontecer com você também. Então, aqui, ó, pra soltar da minha mão. Mão limpinha, lavadinha antes, né? Uhum. Não tem problema. Vamos esfregar aqui. E aqui nós vamos, vamos pra sova. Fazendo esses movimentos aqui. Uma dica aqui, pessoal, é apoiar o... Ah, colocar sempre o peso do seu ombro, ó. Você faz menos força, ó. Debrou-se um pouquinho sobre a massa. Olha que massa bonita. Bonita, né? Muito bonita. A dica lá que falamos do raladinho, se você quiser fazer, separar um terço do peso da receita pra deixar ralado, ela vai dar umas pintinhas aqui, fica muito legal pós-assado, tá? Tá. Pra quem queira. Acabou que não entrou água, entrou um pouquinho de farinha. Tá vendo? Cheio de surpresas, né? Varia mesmo. Varia. Tem farinhas que tem absorção muito alta. Sim. Então, vai precisar, né? Por isso fica a dica, né? Aqui mais farinha. Na cenoura ralada, talvez, não vai ter tanta essa correção, né? Mas ela bate cozinha, batida. Porque ela é... Absorve mais líquido, né? Com a cenoura ralada também deve ficar bem gostoso, porque mesmo assando, ela deve manter uma certa crocância, né? Sim, sim. É, deve ficar bem legal também. Essa receita, Regina, se você me permite... Eu permito. Permite. Dá certo pra fazer um pão, se você substituir a mesma quantidade de cenoura por batata, a mesma quantidade pelo espinafre, ela vai mudando a receita do pão. Ah, com o espinafre, olha que interessante. Vai ganhando a característica. Vamos lá, pessoal, estamos quase lá. Uhum. Então, vai trocando aí a... O legume. O legume vai mudando a receita. A verdura, porque espinafre é verdura, né? Isso. E também, se não quiser fazer com sabor nenhum, só utiliza a água sem a cenourinha. Vai dar certo, normal. Vai dar certo também. Tá bom. Tá bom? Estamos perto. Eu imagino que a cenoura com o chocolate vai ficar divino. Super combina, né? O reverendo vai pra mesa, viu, falar em divino. Ah, é? Ah, que legal. Tô pôr pra mesa, vai dar uma benção lá. Que legal. Você segue alguma religião ou não? Eu sou cristão, né? Eu sou também cristão, né? Sim. O reverendo também cristão. Sim. Só que cristão... Bom, eu não sou muito a favor do rótulo. É, exato. Bom, Edgar. Eu acho que o rótulo separa pessoas, né? Exatamente. Mas eu sou evangélico, Regina. Uhum. Mas, mais do que um... Eu vi todo o bate-papo, né? Todas as dicas, a palestra do padre. Muito interessante, não? Demais, demais. Mas... Muito interessante. Mais do que uma religião, somos seguidores de Jesus Cristo, né? Exatamente. Eu concordo com você. Às vezes, o nome, o rótulo da religião não define a fé que a gente sente, né? É, que separa pessoas. Eu acho que não... Eu fui criada na igreja católica, mas hoje... Não sei se falar que eu sou católica me define, sabe? Sim. Apesar de... Minha fé só aumenta. Quanto mais a gente vive, mais fé a gente tem, né? Mais fé tem. Olha que bacana. Olha, aqui, ó. Eu passei um molhinho embaixo, tá, pessoal? Óleo normal, soja normal. Isso, óleo de soja normal. Porque quando a massa fica com esse pontinho, eu já não preciso de liso, enxuto, mais de farinha. Olha que massa linda, Edgar. Olha, pessoal. Bacana mesmo. Muito bonito. Então, aqui, nossa massinha... Pronto. Ela iria para um descansinho e tudo mais, eu vou só reservá-la. Tá bom. Tá bom? Quanto que descansa? É... Cinco, dez minutinhos é mais para... Tá super pouquinho. É, e isso serve, Regina, para que o glúten que faltou aqui de sova, ele une. Você quer o glúten. Isso. Tá. Aqui já está ativado, né? Mas com o descanso, ela fica ainda mais forte, mais unida. Perfeito. Uhum. Mas aqui podemos seguir. Eu vou pegar aqui a minha espátula. Ah, você vai seguir com essa mesma? Vou seguir com essa mesma. Ah, tá bom. Eu já tenho uma fermentada. Uhum. Por favor, Sandrinha. Obrigado, tá? Deixa eu colocar aqui, quer? Mas você vai usar essa ou outra? Eu vou usar essa. Ah, tá bom. Essa mesma. Tá bom. Eu vou, novamente, aqui, com um óleo. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. Olha quanto que tem de massa aí. Bastante, né? Eu achei. Dá para fazer um biscoitinho. Dá para fazer. E aqui eu vou separar para fazer o nosso coelho. Cortar aqui com ela. São duas partes. Um terço da massa e a cabeça. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Auxílio do óleo mesmo, ó, pessoal. A massa é flexível e permite a gente abrir ela sem o rolo. Tá. Tá vendo? Então você vai fazer na sua casa aí de forma retangular. Se você quiser usar, caso queira usar um rolo, sem problema nenhum. Mas não precisa. Deixa eu pegar aqui o meu. Quero ver como que ele vai fazer. Não, esse aqui, ó. A cabeça do coelho já é recheada? Ele é todo recheado? Ele é todo recheado. A cabeça não, a cabeça eu não recheei. Aqui é o brigadeiro que nós colocamos como pronto. Esse é o corpinho? Esse é o corpinho. Nós vamos espatular aqui, ó. Quem gosta de mais, mais. Quem gosta de menos, menos. Quanto basta, né? Uhum. Espalhamos tudo aqui. E reserva. Então aqui, ó. Vamos fazer como se enrola um rocambole. Eu vou devagarzinho aqui para todo mundo pegar, ó. Vamos aqui. Vamos até o final. Ah, eu deixo uma parte aqui sem, tá vendo, pessoal? Sim. Para colar. E vai facilitar a nossa vida no final. Fez um rocambolezinho. Fechou. Então aqui, ó. Eu posso passar a mão. Na mesa, nós vamos ter uns salgados também, tá? Eu fiz a mesma técnica com calabresa ralada. Então aqui, ó. Nós vamos, ó, pessoal. Calma que eu sou lenta. Ah, você vai fazer um rocambole, agora um caramujo. Isso. Calma que eu sou lenta. Você não tem noção de como eu sou lenta. Então aqui, um caracolzinho, um corpinho dele. Passar um pouquinho de óleo aqui na forma também, para não grudar. E aqui, ó, eu tenho a cabecinha do coelho. Vamos lá. Tá? Então aqui, pessoal, ó. Deixa eu passar esse cara para cá. Corpinho. Tudo bem assim? Tudo bem. Tudo bem. Tá. Então aqui, ó. E eu vou... Deixa eu virar ele. Para não criar confusão. Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma bolinha. Eu vou fazer de uma forma mais fácil, né? Para criança. Igual para criança. Eu puxo a ponta dessa massa para o meio. E vou fazendo o círculo. Ponta para o meio. Tudo bem. Dá para acompanhar. Ponta para o meio. Ponta para o meio. Quando ficar mais ou menos uma bolinha, eu inverto. E com o dedinho, ó. Eu vou fazendo... Vou fazendo círculos, ó. E ela fica uma bolinha bem perfeita. Aí, agora, vou desmanchar tudo o que fizemos. Quase isso, ó. Eu vou afinar um pouquinho uma ponta. Tá? Uma parte eu deixo mais grossinha. Ah, simples. Simples. Ela já matou. E aqui eu vou cortar uma parte dela, né? Uma parte dela. Eu corto. Ah, meu filho, se eu entendi... Se eu entendi, quem está em casa já pegou faz tempo. Já pegou, né? Então, aqui, ó. Eu vou deixar essa parte para que seja o rabinho, tá? E aqui eu coloco essa parte com essa. Vira a cabecinha. Ah, mas eu não tinha entendido. Não tinha? Eu não tinha entendido. Eu achei que... Aqui é a carinha. É a carinha. Eu achei que você fosse colocar para cima. Aí, eu falei, mas como é que vai a orelha no corpinho? Então, esse aqui é a carinha e a... Isso. E aqui é a orelha. Quando for fermentar, eu tenho... O meu ia ficar sem a carinha. Ia ficar o corpinho com os dois... Ia ficar sem, Regina. É. Ah lá. Mas é isso. Ó, podemos colocar. E quem quer a orelha mais para cima, mais para cima. Ai, que graça. Eu tenho uma massa fermentada. Sim. Vamos virar. Ficou legal? Tá uma gracinha. Olha. Por favor. Levanta, né? Isso. Olha que belezinha. E é assim. Parabéns. Então, vai ficar bem recheado, tá, pessoal? Quando eu partir, fica legal. Estamos falando de Páscoa. Não tem nada mais cristão do que eu partir do pão, né? Perfeito. É isso. Então, aqui, ó, eu vou levar... Vai para o pão, chega para o forno. Isso. Esse eu vou levar para fermentar e vou trazer o fermentado para cá. Tá bom? Então, são dois momentos de descanso. Aqui, dez minutos e depois que monto o coelho, mais... Isso. É, vinte e cinco, trinta minutos, só até dobrar de volume, né? Dependendo do lugar, é bem calor. Ai, tá parecendo a Greta e o Teodoro que vieram. Que vieram aqui agora, sim. Vieram dois coelhos lindos. Aqui é o mesmo, tá? É uma massa mais clarinha, né? Mas por que que tá branco? É que a massa não é de cenoura, essa é só branca, tá? Então, ó, eu faço o furinho aqui. Ela já tá bem fermentada. Se quiser dar um totinho aqui no... A gente quer. Na orelha. A gente quer. A gente quer, né? Fica bonitinho. Então, vamos fazer aqui. E eu trouxe aqui, ó, eu tô com tomatinho cereja. Mas isso pode... Esse é salgado, então? Esse é salgado. A gente pode fazer no doce com a cereja, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Só por motivo de capricho e decoração. O olhinho vermelho. O olhinho vermelho pra ficar legal, ó. Faço em casa também. Assim tá legal, né? Ok? Assim tá legal. Então, aqui, ó, pessoal, passamos esse processo. Da onde eu vejo, parece um pato, sabia? Parece... É, por causa do ângulo. Daqui, ó, parece um pato. É verdade. Falaram isso no meu trabalho também. Falaram? Então, pronto. Um paco de bico... Depende de como você quer servir. Sim. Ou como coelho, ou como pato. Então, pessoal, aí a partir daqui, ó, ela vai estar fermentada, ok? Colocamos a decoração e eu vou pincelar. Por favor, você pega... Ah, tá aqui, né? O ovinho tá atrás de você. Por favor, Sandrinha. Nós vamos pincelar e a intenção aqui é impermeabilizar a massa, né? Pra que ela não fique cinza. E aí, esse processo é tanto no doce quanto no salgado. Esse, sim. Sim. Então, ó, simples assim, pessoal, e ele vai já já pro forno. Uhum. Tá? O que que tem aí? Aqui, ovo. Ovo batidinho, é. Achei que tivesse óleo, mas não é a clara. É a clara, é. Mas pode colocar. Fica brilhoso. Fica a dica, né? Fica a dica. Então, esse cara vai pro forno, tá? Eu já tenho um no forno pra tirar, mas vou fazer duas situações. Eu vou fazer a cobertura, uma glaçagenzinha, e vou finalizar essa massa pra fazer a colomba. Temperatura do forno e tempo, por favor. Temperatura do forno alto, né? Na receita, se eu não me engano, tá 200 graus. Por 15, 20 minutos, só até dourar em cima e embaixo, tá, pessoal? Por favor, Sandrinha. Combinado. Então, eu posso seguir aqui com a colomba? Que seria a surpresa, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Olha, novamente. Obrigado, Sandrinha. E aqui, eu vou fazer essa colomba com gotas de chocolate. Então, eu trouxe bastante chocolate em gotas aqui. Quanto basta, tá, pessoal? Quem gosta de mais, mais... Você tá usando ao leite. Ao leite. Pela cor, tá. Você é chocólatra? Gosto, mas não sou. Porque quem é chocólatra é chocólatra, né? É. Você é? Aí, eu também gosto, mas... É, porque quem é chocólatra é outra categoria, né? É outra. Olha, aqui é fácil de unir, Regina, ó. É esse processo aqui mesmo, ó. Nós vamos sovar um pouquinho, assim, só apertar mesmo, né? Uhum. Se quiser também rechear, depois de fermentado, a gente pode colocar um bico, sabe? Uhum. E espetar uns chocolates. É mais pra chocólatra, como você disse mesmo. Né? Bem disse. Então, aqui, pessoal, ó. Essa forminha que eu trouxe, ela é de 500 gramas. Olha. É fácil de achar no mercado, né? Onde acha lá a forminha de panetone e acha também essa de colomba. E eu vou fazer aqui no olhômetro, mas isso pode ser, se você tiver uma balança, utilizar tudo da segunda maneira, da seguinte maneira. Aqui é uma pomba, né? Certo. Pra simbolizar a Páscoa. Nós vamos cortar, como é 50, a gente pode cortar 300 gramas pra cá e 100 e 100 pras laterais. Nós vamos fazer isso aqui de uma forma mais manual, né? Uhum. Então, eu vou separar aqui e vou separar pros lados também. Tá bom. Acho que foi muito. Acertar nos tamanhos aqui. E ainda vou fazer mais um coelhinho com as gotas e tudo aqui. Maravilha. Vamos lá. Então, aqui, pro corpinho. Tem mais uma dessa? Se não tiver, não tem problema. Não, mas tem. Tem? Eu trouxe, né? Obrigado, tá? Então, aqui, pessoal, ó, seguimos novamente no retângulo. Não sei se eu baguncei aqui demais. Não. Deixa eu corrigir aqui pra ficar legal. Não tá dando pra ver. Ó, fazemos um retângulo. Aham. Se eu quiser rechear aqui, eu posso. Vou enrolar também como fizemos o coelhinho, ó, até o final. E esse vai ser a base do corpo, ó. Vou colocar aqui. Certo. E aqui, deixa eu dividir melhor, eu boleio, faço uma bolinha, como aquela que eu ensinei, acerto, e ela vira uma parte da asa da pomba. Novamente. A outra asa. A outra asa, acerto. Pra que todos os espaços estejam com massa, né? Olha, pessoal. E ela fica assim. Vou fazer mais uma. Pra essa outra forma que está toda amassada, mas ela vai esticar. Ah, podemos fazer assim, ó. Ah, vai rechear. Vou rechear ela também. Essa é pros nossos amigos... Chocolatras. Aqui é um brigadeiro, né? Hoje vem de pronto, mas brigadeiro é bem facinho de fazer. E vamos lá. Como um rocambole. Sim, é o corpinho. O corpinho. E vamos lá. O corpinho. Ó, como eu me propus ali de fazer... Recheado. Recheado, vamos lá. Tá. Um pouco aqui. E um pouquinho desse também. Ajuda pra segurar. E aqui, pessoal, ó. Ponta pro meio, como fizemos. Ponta pro meio. Fechou. Fechamos. Acertamos o corpinho. Uhum. A asinha. E fechou. O mesmo se repete aqui. Fechou. Sela bem o fundo. E essa massa vai pra fermentar até ela encostar na borda. Em seguida nós pincelamos. E vai pro forno. Perfeito. Primeiro fermenta, depois pincela e forno. Isso aí. Combinado. Por favor, Sandrinha. Então vou fazer mais um coelhinho aqui. Vamos. Rapidinho. Uhum. Corta sempre um terço, né? Da massa. Acho que tá legal. Cabeça e corpinho. Cabeça e corpinho. Vai fazer recheado esse? Vou fazer recheado. Tá bom. Olha, vamos lá. Espatulamos aqui. Muito obrigado. Espatulamos aqui o brigadeiro. Pode ser o doce da sua preferência. A preocupação aqui. Sim. É a pão toda a Páscoa, né? Isso. E também que seja forneável, porque ele tende a ferver dentro do pão. Dentro da massa, né? Então, pessoal, a rocambole. Fechou. Fechamos. Dá uma puxadinha aqui pra apertar. Olha o óleo me salvando de novo. E vamos... Isso vai ficar mais gordinho. Vamos pra tirinha. Novamente. Vou colocar o corpinho aqui. Agora a cabecinha. Com as orelhinhas. E agora... Isso aí. Boleou. O padeiro boleia assim, né? Mas eu já mostrei como é que faz, né? É. Ponta pro meio. Invertemos. Passo a mão sobre. Pra virar uma orelhinha. É o bico do pato? Depende. Depende do ponto de vista. Aí fez a orelha. Corta o meio. E arrumo aqui, ó. Quer pôr o olhinho? Ah, vamos colocar? Vamos. Vamos colocar. Vou tirar esse chocolate aqui pra ele não impactar. Muito obrigado, Sandrinha. Ah, vai ter a... Pode ser a cerejinha. Pode ser a cerejinha. Mas poderia ser o chocolate, não poderia ser o olhinho de chocolate? Poderia, poderia. Tá bom. Mas ele quer o vermelhinho. Vai o vermelhinho. Isso. Ele dá um tchan, né? Dá um tchan. Tá vendo? Pronto. Ficou meio... Pica churro, não? Ficou meio... Não, tá lindo. Tá lindo. Não põe a defeito. Não põe a defeito que tá lindo. Tá lindo, tá ótimo. Quer tirar um do forno? Eu acho uma graça. É, eu vou tirar um do forno? Sim. Deixa eu pegar aqui como... Pode tirar. Mesa linda, mesa linda, mesa linda. Tem um ovo Regina lá? Tem um ovo Regina. É um ovo Regina. Eu vou tirar isso do forno. Ah, esse é salgado. Mas tudo bem. Vou mostrar o salgado também. Olha, pessoal. Aqui tá um com calabresa, né? Pode ser substituído por queijo, qualquer outra coisa, se caso... Preferi. Preferi. E aqui tá o doce. E eu vou fazer o fundan rapidinho, você me permite? Permito, sim, senhor. Rapidinho. Obrigado. Consolvei bastante massa aqui, a mão tá. Então aqui, pessoal, ó, é simples assim, ó. Todo o açuquinho da receita, esse açúcar, aquele açúcar... De confeiteiro. Açúcar de confeiteiro. Eu vou usar uma parte do leite. Eu botei mais leite do que deveria, caso fosse preciso, mas... É bem pouquinho, mas só pra unir da ponta mesmo aqui no nosso açúcar. Fica uma calda, né, Edgar? Uma calda, é. Se usa muito essa calda pra aquele cinnamum. Ah, é tão gostoso. É uma maravilha, né? Há pouco desenvolvemos um... Ah, é? Pra uma cafeteria muito legal. E a cobertura, pessoal, é essa aqui. Nós estamos fazendo. O nil aqui, ele vai dar uma derretidinha e está pronto. Em alguns lugares, chama de funda. Você não tiver açúcar de confeiteiro? Ah, dá pra fazer também com refinado. Tá bom. Tá? Existe uma técnica pra se fazer, e dá pra fazer em casa super simples. Eu sei de cabeça aqui, eu vou dizer. Vamos lá. São três partes, três medidas de açúcar pra uma de amido. Então nós batemos e ele vira o açúcar confeiteiro, no liquidificador. Ah, três de açúcar normal pra uma de amido. Pra uma de amido. Ele vira o açúcar confeiteiro. Olha, aqui já deu ponto. Vou levar pra cá, tá? Tá bom. Ó, pessoal, perdoe aqui. Ó, dá pra pegar aqui? Então, ó, uniu esses ingredientes por um tempo. Deixa isso aqui esfriar e passamos no nosso coelhinho, tá? Tem que ser frio, então. Frio. Mas você vai passar tempo? Frio é melhor. É, eu vou passar pra gente ver, tá? Cara, ensina, mas faz gambiarra, né? Mas é porque eu quero que veja. Não, e é bom que a gente fala. Bom, tem que ser assim, mas... Mas sim, né? Se for soando de outro jeito também. Na... Fica fácil, tá? Mas se você quiser, ó. Eu acho que dá um toque, sabia? Fica uma suquinha, fica bem legal. Eu acho que dá um toque esse calde. Até em bolo. Fica bacana. Mas especialmente em pão, em rosca. É, fica bacana. Em bolo também. Obrigado, Regina. Nada, meu querido. Pessoal, é só por motivo de decoração. Se você quiser usar... Deixa eu levantar aqui, ó. Se você quiser usar nele todo, pode ser. Só na parte do corpo. Se quiser colocar um granulado... A vontade. A vontade. Esse tá recheado? Esse tá recheado. Bora abrir? Vamos cortar? Vamos. Ah, eu aceito, eu aceito. Tem aqui, tem aqui. Vê como você quer. Vou transferir ele pra cá, tá? Tá bom. Olha, como ela já até deu uma... Uma secadinha. É rápido? É rápido. Você vê que aqui tem um ar-condicionado que ajuda, né? É, o ar aqui ajuda. Mas, de contrário, só esperar. Você vai provar, né? É, mas na mesa. Aqui só faz pra gente mostrar pra quem tá em casa. Só pra gente ver, né? Então, deixa eu cortar aqui. Todo mundo vai comer até o reverendo, meu bem. Até o reverendo, né? Até o reverendo. Vai fazer a prece lá pra gente. Ai, que lindo que fica. Mostra ali, ó. Mostro. Ai, que lindo que tá. Olha, que bacana. Acho que tinha até pego, né? É. Tá vendo? São as voltinhas aí do nosso chocolate. Como chama isso? O recheio. Não, essas voltinhas têm o nome. Na panificação, não tem? Ai, as voltinhas. Você me pegou agora, hein? Você sabe quando faz no croissant e tal? Ah, sim. Tem um nome. Alvéolo? Alvéolo. 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 Isso aí. Meu querido, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Nós encontramos a mesa que está recheada de delícias, como sempre. Obrigado. Nos encontramos a mesa, meu querido. Até já. Mesa abençoada. Em todos os aspectos. Verdade. Seja muito bem-vindo, reverendo. Você sabia que o nosso Durval, além de tudo, é pastor também? Olha que lindo. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Eu também não sabia. Olha que coisa abençoadíssima. Essa mesa. Muito legal. A prova de balas a mesa hoje. Eu vim cumprimentá-lo, né? Porque eu vi ele falando sobre... Durante ali a administração dele, eu acompanhei e vim cumprimentá-la. Que legal. Mas aonde que você celebra cerimônia, você é culto, né? Sim, é culto, é. É só a linguagem que é diferente, né? Sim. Mas celebramos culto lá. Eu sou de Itaim Paulista, né? Hoje eu estou morando no Tatuapé, mas a igreja é Itaim Paulista. Ai, que legal. E onde fica a sua igreja? É a igreja, né? É no bairro de Itaim. Mas tem várias. Não, a minha é uma só. Só tem uma? A sua? Chama o Ministério Venha o Teu Rei, né? Pequenilinho. Ministério? Venha o Teu Rei. Ai, que lindo. Olha que bonito. Lindo, né? Então, você se importa em fazer uma prece, alguma coisa pra gente também? Pra mim é uma honra. Vocês preferem antes ou depois da refeição? Antes, né? Antes. Eu também acho, mas, né? Então, vamos lá. Podemos? Podemos. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento. Em Rede Nacional, uma grande oportunidade pra falar do Seu amor. Nós te somos gratos pela Sua bênção, pela bênção da amizade, pela mesa, pelo partido pão. Te peço que o Senhor nos abençoe, abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando, independente do Seu crédulo religioso, da Sua crença. Nós te somos gratos, meu Pai. Nós te amamos. Hoje em dia de Páscoa, ou celebrando ainda essa semana, nós te somos gratos pela ressurreição do Senhor, por o Senhor ser o nosso sacrifício, pagar o nosso preço e por todas as coisas. Nós te somos gratos. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá? E o reverendo antes ou depois? Ah, vamos antes? Eu acho. Eu acho. Posso só pedir um favor, então? Até dois. Vamos nos dar as mãos? Sim. Opa! Nesse espírito de fraternidade, quem está em casa, se puder fechar os olhos, se puder entrar nesse estado de meditação, né? Amém. Simplesmente observar a respiração, nesse instante, nós invocamos a graça do Cristo ressuscitado, que conhece as dores de cada um de nós. Essas dores que foram reveladas e quitadas, como muito bem disse o pastor, no lenho da cruz. Por isso, nesse momento, que essa mesa tão farta se estenda na casa de todos aqueles que estejam nos assistindo, independentemente do que estejam passando. Amém. Que sejam crucificados todos os arrependimentos, como muito bem disse a Regina. Amém. Que sejam crucificadas todas as culpas, todos os dolos, todo o medo do futuro, todo o arrependimento e rancor do passado. Que nesse eterno agora, possamos todos nós, celebrar a ressurreição da nossa existência. Amém. Entendendo aquilo que diz na prece de Francisco de Assis, é perdoando o que se é perdoado. Amém. É amando o que se é amado. Amém. E é fechando os olhos que nós renascemos. Amém. Aqui e agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Ai, coisa linda. Que privilégio nosso. Poxa vida. É verdade. Eu vou começar pelo salgado, posso? Claro. Olha essa massa, gente. A gente toca no alimento diferente depois de uma prece, depois de uma oração, né? É verdade, né? É. Como transforma. Transforma. A palavra eucaristia, do grego, significa gratidão. E é o banquete. E a ágape, que é o amor sublime, do grego, é alimento. Então, a gente está exercendo isso agora. Licença. Nossa, que delícia. Vocês foram salgados também? Um pouquinho de laranja, né? Dá pra sentir. Manteiga. Mas, Edgar, que coisa linda. Você é pastor. Eu sou. E faz pão. E faço pão. Que honra, né? Edgar, que coisa linda. Por isso que quando você faz pão, seu olho brilha, eu já falei isso pra você. Eu já falei outras vezes. Antes, eu falava, gente, quando você faz pão, seu olho... Fará. Olha. A fibra da mara. Nossa. Uma coisa... Ai, que cena bonita. Não é? Assado no forno convencional, viu? Diga. Mas, olha, você tem um dom de fazer as coisas ficarem muito especiais. Ela parte, ela mostra. É a câmera, meu amigo. Não, porque... E, ó, vai abrindo assim, ó. Olha que gostoso. E vai de recheio, né? Hum. Vai estar caindo tão bem. Nossa, bem que as nossas missas, a Eucaristia, podia ser assim. O pão, né? A Santa Ceia, né? Um Jesus mais doce ainda, né? Eu coloquei no prato de vocês na hora do doce, né? Caso queira, tem um brigadeirinho aí. Eu vi. Esse daqui você recheou com o brigadeiro, esse que eu tô abrindo. Isso. Com o brigadeiro. Com o brigadeiro. Você viu, é pouquinho o brigadeiro que ele colocou, mas deu um toque. Dá um toque. E a massa salgada também tem aquele toque de laranja. Um absurdo de gostoso. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Uhul! Aê! Chefe do Bé! Viva! Nossa, viva! Viva mesmo! Instagram do Edgar Rodrigues é chefe Edgar Rodrigues que nos trouxe uma mesa Edgar, aquele ovo Regina que é o ovo Regina? Ovo Regina Olha esse ovo, gente Tem ovo Arthur lá? Tem, não tem ovo Arthur É ovo Regina Que lindo esse ovo, faz só na Páscoa É um sucesso e só pra Páscoa, edição limitada Nossa O reverendo está hipnotizado Eu estou O que mais que temos nessa mesa maravilhosa? Olha, nós temos aqui um ovo também que vai ser feito nesse formatinho de colher de profiteroles, também lançamento pra Páscoa um dininho de ovos lá vamos ter outros como branco, óleo e outros sabores a colomba a colomba pascal Nossa, as moedas de chocolate com chocolate muito especial ao leite é uma delícia essa colomba E ali o coelhinho que a gente acabou de fazer o nosso coelhinho, é aqui na versão salgada cobrimos um com gergelim o outro com queijo parmesão uma graça aqui temos os nossos croissants que já trouxemos também em outro momento o reverendo é tudo de verdade se ficar com estou falando sério se ficar com vontade pode comer é tudo nosso olha, não brinca não porque tem uma frase de seminário que é comer feito padre então não fala duas vezes é aqui que vai praticar maravilhoso é bonito de ver, né? é impressionante é saboroso e é lindo de ver é uma obra de arte mesmo você quer partir alguma coisa, Edgar? por favor, posso partir a pode a colomba, né? pode está linda essa mesa está uma mesa de páscoa deixa eu puxar para cá ok se precisar de um apoio deixa eu apoiar aqui eu estou quietinho só comente está muito gostoso eu estou falando porque a minha obrigação é minha profissão mas assim a vontade é só de ouvir o Edgar e o reverendo estou falando sério obrigado, Regina é verdade ele é uma alma doce, né? impressionante muito obrigado tem vocação pastoral mesmo tem, tem obrigado massa colomba deixa eu abrir é colomba é uma massa muito próxima do panetone eu fiz questão de trazer hoje para o público porque quando trouxemos o panetone no finalzinho do ano o pessoal ensina, ensina hoje ficou o gancho é a mesma receita boa olha que legal olha as moedas de chocolate como você mesmo disse é moeda de um real aí, gente não é 10 centavos é pouco de chocolate não moeda de um real vocês aceitam? querem? a gente aceita, né? vamos aceitar vamos partilhar, né? aliás, a tia faz um padre no teatro, né? faz é meu sobrinho é meu sobrinho é o sobrinho é o sobrinho é o sobrinho é o sobrinho tá lá em cartaz lá no teatro muito obrigado tá vendo? com o Lion Wolf que coisa, não? com o Lion Wolf deixa eu pegar mais aqui a mesa tá sacerdotal hoje a gente vai chamar o Leão de Leão ou vamos chamá-lo de Renato, hein? ah, então o que vocês acham? eu acho que depende da situação bom? sabe? não, mas o toque o que vocês põem em cima? aqui é uma gláce é uma glaçagem de açúcar farinha de amêndoa muito legal dá um toque, né? fica diferente, né? é o toque mesmo é o segredo da gastronomia você tem que comer de tudo e a Regina foi lá e perguntou bem o segredo é não, mas eu digo é o segredo da gastronomia você comer coisas e ter ideias e como deve ser isso esse é o coração do cozinheiro pega um pedaço primeiro, reverendo depois a gente passa pra cá porque aqui caiu aqui, ó caiu aqui e ficou não volta caiu aqui ai, que desabençoada meu Deus e como é nítido o que ele faz com amor mas, reverendo é uma coisa e eu já falei várias vezes porque assim é impressionante ele começava a manipular massa e eu não sabia e você não falou nada por que você nunca falou ai? acho que não viu oportunidade oportunidade, é a gente veio mais pra cozinhar ensinar dividir compartilhar acaba sendo mas é muito nítido é obrigado, Regina muito obrigado muito nítido não é? dá pra perceber eu quero saber o que tem no ovo Regina muita doçura ele quer abrir o ovo Regina eu quero saber os detalhes do ovo Regina o Regina é o o douradinho isso o Regina o Regina ele embaixo ele tem uma camada de chocolate uma fatia bem fininha de pão de ló umedecido com calda creme creme confeiteiro temos religiosos eu estou me segurando eu estou me segurando eu falei fica quieto fica quieto fica quieto ela não sabe o que faz hoje não é dia mas temos um creme confeiteiro que é muito bom um creme patissier um chantilly e uma coroa de açúcar ela tem uma coroa da rainha majestade ai tia do céu eu pensei que tem um nada o que? doçura doçura ele está se segurando muito amor mas é uma variação da torta Regina que é um clássico da de conto é um clássico é isso meu é que não sabe e as pessoas nos marcam uma vez você disse quando puder marca Regina o pessoal marca lá no instagram da loja não mas fica lindo maravilhoso isso é feito fio a fio gente nossa um trabalho muito artístico artesanal mesmo é caramelo? é caramelo fio a fio se você olhar de pertinho tem vários fios é ovo Regina da Trabalha você viu tem até noirinha lá a tia falou não é um ovo loirinho ah mas muito bonito os outros também são né gente sim mas chama muita atenção é que chama atenção chama atenção pelo diferencial eu nunca tinha visto pelo menos um ovo assim e parece um fio de ouro assim sim sim acho que é pra dar essa colocação é porque na história é uma coroa né é uma coroa então é pra fechar aí com chave de ouro a coroa e lá na Adiconto tem tudo isso tudo isso e muito mais tem todos os salgados muito mais e lá nós temos além de tudo restaurante nós temos sorvete área de chocolate de salgados é uma área muito legal né é super completa pode levar pet pode levar pet alguém já levou coelho não né não a gente fez uma matéria aqui com coelho é é nós temos lá todo esse espaço temos um chafariz é bem legal a loja é bem legal ah aquele chafariz é lindo ali da entrada isso eu tentei sempre passei na frente eu também mas não era assim porque a Adiconto começou muito pequenininha e tal foi virou um é foi construindo é um patrimônio da Moca esses dias nós recebemos lá a chefe Juliana que vem aqui a Juliana Budi isso ah que legal ela foi com os alunos lá e o pessoal falou mas é um puxadinho mas na verdade é foi crescendo foi esticando pois nós temos uma baita fábrica com muitas máquinas então sempre foi lá naquele lugar Edgar iniciou lá e seguimos ah então foi expandindo lá mesmo expandindo lá mesmo uma loja de quase 120 anos é muito tempo né caramba passando em geração em família nossa é um patrimônio é um baita história é um patrimônio tradição está no seu caminho não Edgar não é lindo olha é verdade tradição está no seu caminho é de alma mesmo é e a gente vai comendo e a gente vai essa é a parte boa nossa está muito gostoso esse brigadeiro também está sensacional né nada de nada nem foi no brigadeiro tem reverendo tem já acabei de pegar a moeda a moeda boa vou agradecer muito vocês terem estado aqui conosco vocês querem se despedir desejar feliz páscoa o pessoal de casa pode falar Chico eu acho bonitinho uma ótima páscoa para você para os seus com muita saúde momento muito gostoso na família vocês possam gozar deste momento com alegria né é isso mesmo uma ótima páscoa gente vocês querem falar algumas palavras finais? por favor não por favor estou assim encantada com esses dois na mesa ai meu Deus bom eu desejo do fundo do meu coração que Deus ele abençoe a sua casa a sua família que traga muito paz muita paz para a sua casa muita saúde um conforto de Deus para quem nesse momento está sentindo uma dor para quem está passando pelo momento difícil que a páscoa e que Jesus ele traga essa bênção também para o seu lar a ressurreição de Cristo para a sua vida amém tem uma passagem do evangelho de João pastor vai saber melhor do que eu quando Jesus ele fala para Nicodemos na calada da noite é preciso nascer de novo para encontrar o reino que vocês renasçam de novo amém aqui e agora gratidão amém muito obrigada pela sua companhia boa páscoa e até segunda-feira tchau tchau